Vamos de Forza Horizon 3, perca a direção na espiral da serpente com HW Mustang Vamos lá então galera Detone a meta de velocidade, partiu, vambora Tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com os seus amigos E vambora bater a meta Esse é o Forza Horizon 3 Hot Wheels Expansão maravilhosa Tô totalmente viciado nessa expansão e esse carrinho também que é demais né, o HW Mustang Vamos lá então Eu tenho que fazer mais de 209 Vamos lá 180 187 190 Vamos lá 200, 200 200 em 1, 2, 3, 4, 5, 6 19 Bati a meta Consegui Cheguei a 211 quilômetros Show, muito show Muito bacana Você que gostou aí, ó, se inscreva no meu canal Deixa o teu like, compartilha com seus amigos no seu Facebook Ativa o sininho aí, pra você não perder nenhum vídeo Valeu galera, um forte abraço e até a próxima do canal do Luhan Gamer Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí